Puta que pariu, olha que medida merda que foi aprovada pelo Senado e já vai pra sanção do presidente. Tomara que Bolsonaro não aprove, mas de qualquer forma é uma merda, castrando os professores de educação física. Vamos entender o que é isso? Essa notícia foi sugerida por Beto, sentado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que porcaria que é isso. Esses conselhos de educação física estão numa grande batalha pra dizer que são significativos. É a mesma batalha de todo burocrata inútil. Ele sabe que não serve pra nada, o conselho, não o profissional. O conselho sabe que não serve pra nada, mas ele quer se fazer importante e coisa e tal. E aí faz lobby lá em Brasília pra quê? Querem aprovar um monte de regulamentação em cima de educação física. E aí eu já vi até gente que é formado na área, que trabalha com isso, falando não porque tem que proteger mesmo, porque tem muita gente que não é formado e atua nessa área. Meu amigo, que idiotice é essa, cara? Se o cara faz um bom trabalho, se o cara sabe fazer o trabalho, deixa ele fazer, cara. Que porcaria é de achar que porque tu sentou numa cadeira na faculdade, dormiu na cadeira e colou nas provas durante cinco anos, tu acha que tu é melhor que o outro cara? Não, tem muito ex-jogador de futebol, gente que trabalha com esporte, mesmo o pessoal que não teve educação, nem educação básica, mas entende da coisa e sabe muito melhor do que o cara que ficou cinco anos dormindo numa carteira na faculdade e colando nas provas. Então, assim, não tem esse troço de querer exigir diploma pra exigir profissão. Eu acho isso, inclusive, pra direito. Eu sou formado em direito, tenho aquela porcaria daquela carteirinha do OAB, acho que tem muito corretor de imóvel por aí, que em termos de legislação, principalmente de legislação imobiliária e coisa e tal, sabe muito mais do que advogado. O cara faria uma petição muito melhor do que advogado. Então, no final das contas, é uma besteira esse negócio de exigir diploma, exigir carteira de faculdade. O pior ainda, associação, conselho regional, conselho federal de não sei o que lá, é só burocracia, não ajuda em nada. No final das contas, o ponto é, quem tem que fazer o controle da qualidade é o cliente. O cliente, na hora de contratar, ele pode perguntar e falar, não, peraí, você é formado nessa área? Você tem a carteirinha, o selo de certificação XYZ pra dizer que você é um bom profissional? Ok, isso é uma coisa que o cliente pede. Agora, se o cliente tiver com pouco dinheiro, meu amigo, tu sabe fazer um negócio? Fez ali do meu vizinho, eu vi que ficou bom. Vem cá e faz pra mim e pronto. Porra, pra que ter formação, ter diploma, ter selinho? No final das contas, só ferra mais o próprio profissional. Quer ver? Olha aqui, ó. O texto determina que professores de educação física de escolas públicas e privadas deverão se inscrever nos conselhos para poder exercer o magistério. Ou seja, no final das contas, a ideia toda é que esse pessoal vai ter que pagar anuidade. É, meu amigo. Aquela anuidade maneira, gostosa, que chega todo ano pra você pagar. E no final das contas, sabe o que você recebe de volta desses conselhos aí? Bolota, nada. Recebe uma trolha no seu cu só. Se você quiser, não tem nada de bom que vem desses conselhos. Então, no final das contas, é isso daí. O modelo de negócio desses conselhos é muito simples. Eles tentam convencer o pessoal de que é bom ter regulamentação. Não, vamos regulamentar a profissão, sei lá o que. Caralho, isso só vai te cobrar dinheiro, cara. Não vai te ajudar em nada, não vai ajudar em absolutamente nada, no final das contas. E vai te cobrar dinheiro. Eu sei disso. Eu doi meu bolso todo ano quando eu tenho que pagar a mensalidade da OAB. A do CREA, eu nem pago mais. Já cancelei aquele troço lá, não trabalho com engenharia há muito tempo. A do AB, eu ainda pago porque vai que eu preciso entrar com uma ação, com alguma coisa aí. E pago por causa disso. Porque se eu não tiver o CREA em dia, eu não consigo nem peticionar em tribunal. Acho um absurdo isso. Acho que não deveria existir o AB, não deveria existir nenhum tipo de requerimento para a pessoa entrar com uma ação. Faz igual o GEC, pô. O GEC já é assim. As juntas especiais cíveis, qualquer pessoa pode ir lá e pode protocolar, pode gerenciar o processo. E, de fato, tem um monte de gente que não é advogado e fica ajudando as pessoas a protocolar o processo, a fazer o trabalho. E eu acho perfeitamente válido. É isso aí mesmo. O que vai diferenciar as pessoas é a qualidade do serviço que elas prestam. Não é a porcaria do tempo que ela ficou sentada numa sala de aula dormindo e batendo papo com os colegas e depois colando na prova que vai fazer alguma diferença na qualidade do serviço que ela trata. Enfim, aí vem o pessoal de educação física, não sei o que lá, que agora não porque os professores entendem que o CONFEF e os CREF são de fundamental importância para a profissão de professores de educação física. Duvido. Quem falou isso aqui foi o cara do CONFEF ou do CREF, sei lá o que, que falou essa porra. O professor mesmo sabe que isso não ajuda em nada. Essa porcaria só vai fuder a vida dele, só vai cobrar dinheiro dele, só vai multar ele caso alguém reclame do trabalho dele e, no final das contas, não. Adivinha de quem foi a ideia? Lógico, PT, evidente. E aí ainda colocou tecnólogos que podem exercer a profissão, não sei o que lá. Tem umas paradas aqui. Colocou um monte de coisa aqui, sendo que, no final das contas, e lógico, divisão do dinheiro, muito importante, né? Caramba, que tristeza essa pessoa. Cara, esquece essa porcaria de conselho regional, conselho, isso só atrapalha a vida das pessoas. Olha, a profissão de informática, o pessoal de informática briga para não ter essas porcarias, porque é bom não ter mesmo. Para que vai ter isso? Só atrapalha a vida de todo mundo, só enche o saco. É um bando de burocrata sentado lá ganhando dinheiro às suas custas, sem fazer bolotas nenhuma, só fazendo política lá, fazendo lobby para restringir mais, para dificultar mais. E adivinha, quando você restringe mais, dificulta mais, dificulta para você também, mesmo que você seja formado, que você tenha carteirinha da porcaria do crefe lá, vai também precisar disso. Então, é uma lei horrível, idiota, tomara que seja vetada, tomara que não passe. Aqui no Rio, outro dia, inventaram a história, o crefe aqui do Rio, que não, que a academia de prédio tem que ter instrutor com carteirinha do crefe. Cara, olha o absurdo disso, cara. Um monte de prédio aqui no Rio, fechou a academia. Não vai contratar uma pessoa para ficar numa academia de prédio. Você viu a academia de prédio típica, né? O meu prédio aqui é grande, porque é um condomínio com oito prédios grandes. Então, até que tem uma academia bem estruturada aqui. Mas a maior parte das academias de prédio aqui é pequenininha, só tem uma meia dúzia de máquina ali. Se o cara quiser, ele vai lá e usa a máquina. Agora, não tem que ter um instrutor de educação física. Fecharam a academia, venderam as maquininhas e ficaram sem academia. Pioraram a vida da sociedade, não ajudaram em nada os profissionais. No final das contas, gerou só prejuízo para todo mundo. Ação política, idiota, babaca. Tomara que fique todo mundo desempregado nessa área. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.